Olá, meninos, vamos! Segunda aula de história, rapidinho, vídeo de 24 minutos, acerta a sexta, por favor, e dêem volta lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá para a nossa única página para responder a história, que é a página 105, a menina de vocês, rapidinho, tá? E muito fácil. Primeira questão, procure em dicionário a palavra organização e definir o que é organização? A estrutura das faixas que constituem o centro, vídeo, associação, entidade social, político, econômico, etc. E também vai ser a organização, organização e a organização, deixar tudo a comadir, tudo a organizar, tá certo? Sem outra questão, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Para que serve a sua organização? Para que que ela serve? Por que que ela vai ser importante? Qual a finalidade dela, não é? Serve para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que vai servir para todas elas. Essa organização social, ela serve para que as pessoas juntas conseguirem algum objetivo que elas estão custando, tá certo? Quais são as diversas formas de organização que existem? Elas existem organização social, econômica e políticas. Existem outras, mas essas aqui são as principais, tá certo? Quais são as formas de organização que você conhece? Pessoal, a questão de organização é a associação de moradores, de algum emprego, de alguma loja, de algum interlocutor, enfim, algo que você conhece. E a D, assim como a C, também é bem, pessoal, você participa de alguma forma de organização, você vai colocar sim, ou não, que chama organização, é alguma associação de moradores, às vezes a associação diz que não morre, então você coloca sim, e se for sim, você coloca de balão, se for não, essa é uma forma, certo? Próxima questão, diz assim, que foi a pagação, tá? Também, muito pessoal, certo? Essa é a última questão, agora eu não paro, certo? Eu gravo a organização social pra gente também. Vai ficar um tipo, esse tipo de organização que vocês já viram aqui na sociedade. Comitência eleitoral, já existimos, e se você já viram, mas já temos, agora a gente está na pandemia, não pode vir, tá certo? Grupos de apoio, grupos de apoio, grupos de apoio, grupos de igreja, de entidades, organização religiosa, grupos de apoio, já pessoas que passam por problemas de vício, né, de almo, de droga, tem até um grupo, que está, da igreja católica, que é o Gé, né, que é um grupo que traz exatamente desse tipo de pessoas, pessoas que têm vício, né, na aula de drogas. Então, se você já viram, tá lá no Gé, você vai, tá? Se não, ele é um grupo de apoio, então não vai. Partidos políticos, tem, né, mas aqui é uma organização, por exemplo, loja, não é só ter uma loja lá embaixo, na loja para o Pará, e o Adriana Henrique, não é, tá? É uma organização, se você sabe, você conhece todas aquelas lojas da chamada organização, mantendo objetivos de ponto comum, vão até algumas entidades atrás disso, se você sabe, se existe, você marca, se não, não. Sindicatos, tem, né, sindicatos de trabalhadores rurais, tem também sindicatos de trabalhadores públicos. Empresas, como eu falei, a chamada organização de empresas, até tem, mas existe uma organização de empresas, elas têm objetivos de ponto, não elas buscam, como você sabe, zonas eleitorais, associações de moradores, associações de moradores, existem algumas áreas morais, que tem, mas aqui está perguntando, a gente vai discutir, aí você já viu, se você já viu, aí costuma muito ter essa aqui também, tá? Se você já viu, conhece, então vai, da forma da sua vida, que você conhece, da sua vivência, da sua realidade, tá certo? Algumas mais zonas eleitorais, que você conhece, também você pode marcar, certo? Então essa foi a nossa correção, na primeira atividade de estola. Tchau, e até a nossa próxima aula.